Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês uma criatividade que eu fiz aqui, que eu tava com vontade de comer um bolo de frutas, e aí pra mim comprar, tava meio tardinho, aí eu resolvi fazer um bolo em casa mesmo e coloquei umas novidades nele aqui pra modo de ele ficar com sabor de bolo de fruto, mas ficou uma delícia, pessoal. Pessoal, penso pra vocês verem que foi uma passada. No instantinho foi tudo, porque aqui em casa são em 5 pessoas, e todo mundo gostou do bolo e foi uma passadinha. Eu fiz a massa normal do bolo, aí peguei uma lata de pêssego, abri a lata de pêssego, que é metade do pêssego, eu tirei e coloquei os pedaços assim em cima da massa, como depois vocês vão ver. E aí a calda eu deixei ele reservado. Depois que eu assei o bolo, aí eu peguei aquela calda com aquele resto de pedaço de pêssego e bati tudo junto e umedeci bem o bolo. Ficou uma delícia, pessoal. Vou mostrar pra vocês. Eu fiz o bolo normal, coloquei uns pedaços de doce de pêssego aqui, que é o pêssego em calda, e agora eu vou fazer a coberturinha dele. Não, coberturinha não, vou fazer o ensopadinho pra ele ficar o bolo úmido, tá? É bolo de pêssego. Ó, eu cortei ele assim, já pra modo de penetrar bem a caldinha aqui dentro. Eu fiz a massa normal do bolo e peguei os pedaços de pêssego, depois da massa apanhada na forma untada e fui colocando ali, tá bom? Ó, aqui eu deixei a calda do pêssego com três pedaços de pêssego, não, quatro pedaços, três pedaços de pêssego aqui, e agora eu bato no liquidificador. Agora é só colocar no liquidificador. E tampar e bater. Ó, já tá bom. Bati mais ou menos uns 30 segundos só pra diluir o pêssego. Agora eu venho aqui em cima e despejo aqui, tá? Vou despejar tudo, já volto, tá? Ó, pessoal, eu vim fazendo assim, ó, com a faca na beiradinha, pra ele entrar bem a calda do pêssego ali dentro, pra ficar o bolo úmido. Ó, tá pronto já, ó. Ficou bonito, a Dalvana já pegou um pedaço aqui, no cantinho, a Dalvana já pegou um pedaço aqui, no cantinho, a Dalvana já pegou um pedaço aqui, com pressa que terminasse. É, fica bem, ó, fica bem umedecidinho, ó. Uma delícia. Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo com os teus amigos, e comenta aí como que você faz seu bolo úmido. Pode embriar no papel alumínio, guardar na geladeira também, ele conserva, tá bom? É, tá bom. Obrigado.